Ai, galera, 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 tô chegando aqui numa super investigação, ai, peraí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, olha lá, olha lá, a Amy Rose, galera, eu vim ver meu amorzinho, eu vim fazer na real, uma surpresa pra ela, ai, ela tá, ela tá resmungando falando alguma coisa, eu acho que ela tá com saudade do Sonic, e eu vou mostrar que eu sou, ai, super sensacional, ai, meu Deus do céu, eu caí aqui atrás dela, agora, eu tenho que fazer as artes da impressionamento, eu vou chegar pra ela fazendo uma agastação já, Porque, galera, aqui, ó, borda, é gasta gang, galera, quem é sensacional, quem é descolado é da gasta gang, o Brick, a Gi e eu, ó, entra aí no canal da gente, e se torna um gastazinho também, que é só você se inscrever no canal nosso e virar aquele malandrinho, saca seu, ou malandrinha, né, ó, agora, vamos impressionar a Amy Rose, aaa, au, 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 mosca, 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 agora eu vou fingir que eu tô, bl 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 bl, encho, em tooks, cara, mosca, me queimou, uau, ô, 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 ô Aquele rato, amor, enquanto eu tô tentando te impressionar. Sim, meu amor, ele é muito legal. Manny Rose. Não acredito. Não fala sempre dele perto de mim porque eu fico com ciúmes. Ah, deixa de ser bocó. Eu gosto de você. Você é o meu amorzinho. Ah, e agora você mexeu com o meu coração, amor. Nunca, 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 nunca que eu te trairia, amor. Nunca, 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 nem pela minha vozinha. Ah, eu espero porque eu sou muito fiel a você. Ah, que bom, meu amor. Nunca eu te trairia com Homem-Aranha e com Flecha. Por que tão específica? É nada, só tô te explicando que eu sou fiel, ué. Ah, entendi. Ei, fiel, você acha que eu vou te levar pro comer pastel? Hein, amor? Eu vou então dar uma volta na cidade e depois a gente conversa, beleza? Beleza, amor. Fique livre porque eu não sou namorada tóxica, mas eu confio em você, viu? Se me trair, eu tô te fielando. Ai, caí, galera. Galera, o Sonic viu o que a Amy Rose falou, galera? O Sonic não pode trair ela, se bem que eu confio no Sonic, né? Mas, peraí, vocês viram a Thumb e o título do vídeo? Ai, meu Deus do céu, algo muito maléfico vai acontecer, porque sempre que a pessoa quer uma coisa a mais, ela acaba se dando mal, então vá com cuidado. Não faz sentido algum... Ah, o Pato! O Patinho tá na área, meu irmão. Ai, Sonic, toma isso aqui pra tu, ó, vagabundo. Ô, 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 olha, olha o respeito, Pato. Mas, galera, esse Pato tá aparecendo em todos os vídeos e fazendo essa baguncinha total. Ele é muito descolado, né? Ô, Pato, por que você dá esse carro todo estragado? Irmão! Aqui no beco todo mundo é... Saca só! Ah! Perfeito! O Pedreira se descapilou, eu não gosto disso não, irmão. Ih, tomou. Mata ele aí, ó! Pronto! Vagabundo! Pronto, Pato! Pato, olha, eu sou um cara muito fiel e eu queria, sei lá, fazer uns testes de fidelidade. Testes de fidelidade? É, Pato, pra ver se eu sou... Não, acho que é um teste meio bosta pra eu fazer, né, Pato? Aí, cara, não tem uma parada... Quase que me atropelou, Pato. Eu tenho uma parada legal pra você, Sun. O quê? Eu vou te fazer uma macumba. Não, não! E você vai virar a maior garanhão dessa cidade e vai pegar todas as gatinhas, por favor. Fala baixo, fala baixo! A Amy Rose tá bem ali em cima, só que não dá pra ver ela agora. Se ela ouvir isso, ela vai cortar meu pescoço fora! A Amy Rose, essa vai pra você! Não! Ainda bem que é mesmo. Ah, ele matou aí! Ai, Pato, não! Volta aqui! Toma, vai ser briga agora. Briga de espada, vem cá. Toma! Toma! A gente é muito... Toma, vai focar em você, cara. Você tá aí chorando por ela enquanto ela tá beijando o outro. Beijando o outro, nada. Não fala isso, Pato. Ai, eu tô confuso. Tá bebendo o pene longo, pene longo, pene longo. Pene curto, pene longo. Blá, 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 blá. Você vai trair ela. Valeu, Otário! Ah, agora eu fiquei todo descolado, tá ligado? Todas gatinhas... Ah, quem está aqui? Eu tô na sua cabeça. Ah, quem é? Todo descolado. Você parece um simbiote. Não, eu sou o seu lado sagaz. Ah, o meu lado sagaz. Agora parece que é um anjo e um demoninho no meu ombro. Na verdade, na minha cabeça. É, bora pegar garotas e beijá-las porque elas são muito legais. Ah, isso seria legal. Sei lá, eu vou... Ai, por que você tá fazendo roubar esse carro? Eu sou um herói, Venom. É simbiote. Agora, eu posso amar. Não, 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 não. Por que eu tô indo pra esse lugar? Não, não. Essa praça é a praça da Blaze. Não, 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 não. Não para aqui. Ai, não para aqui. Não para aqui. Ai, ai, ai. Que dor na minha cabeça. Borda. Galera, o Sonic foi infectado pelo Pato Marcelo Rossi. Mano, ele... Olha quem apareceu ali fazendo parkour. A Blaze. Ela tá toda... Ela tá tão na sua cara. Ai, que dor na cabeça. Ai, tá, 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 tá. Ai, ai. Blaze. Oi, gatinha. Não quero falar isso. Oi, gatinha. Sonic. Oi, Sonic. Tudo bem? Você tá muito bonito com esse novo penteado. Eu tenho namor... Eu não tenho namorada. É? Tá solteiro, é? Tô, tô... Não, eu não tô... Não, eu tô solteiro na pista. Eu tô na pista, garota. O que você acha da gente dar um passeio? Ai, vamos. Não precisa nem de passeio. Só me beija, velho. Não, precisa de passeio sim. Não, precisa de passeio sim. Só pra dar uma enrolada e uma gastada. Então vamos passear, gatinho. Me leva pro fenômeno. O que você tá chupando? Pirulito. Ah, adoro pirulito de bubblegum. Ai, deixa eu passar por aqui. Cereja. É, cereja. O que você tá fazendo, Blaze? A gente é super herói. Não, pode fazer o que você quiser, gatinha. Ah, eu tava atirando nos policiais. Ah, que errado. Ah, e esse lugar aqui é bem escondido, né? Sim, escorregadinho. Cadê, escondido. Pera aí. Ah! Mas, bati o carro. Ah, Blaze. Desculpa, você foi arremessada pela janela. Ah, ainda bem que... Blaze, agora a gente pode dar um beijinho. Não, 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 não quero. Ai, Blaze. Vem, vem cá, delicia... Vem com o animation. Aham. Galera, será que a Amy Rose vai aparecer ali atrás enquanto eles estão se beijando e eu tô aqui conversando com vocês? Não, isso seria muito fiasco para o nosso Sonic. Ele deixou de ser levado pela mente maldosa dele. Galera, a gente tem que ter, ó, um conselho aqui. A gente tem que ter uma luta constante entre o nosso lado bem e o nosso lado mal, que vai querer fazer coisas ruins. Ih, o Sonic acabou caindo do server. Então, lute com o seu lado bem contra o mal... Galera, alguém gritou. Amy Rose! Ai, meu Deus do céu! As garotas estão brigando. Não, não bate nela! Ela é minha namorada! Para, Blaze! Para, Blaze! Não! Aí é roubo, só porque ela é um NPC e você não, né? Volta aqui... Ah, Blaze, quer saber? Meu Deus do céu, ela tá metendo tiro pra cima. Meu Deus do céu! Não, Blaze! Não, 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 Amy Rose. Ainda bem que a Amy Rose tá viva. Não! Ai, meu Deus! Galera, galera... A minha cara trouxa tava aparecendo toda hora. Olha o que dá errado. O Sonic acabou seguindo o seu lado mal e deu mal, galera. Acabou com a vida dele. Ainda bem que isso daqui não passava de um sonho e tudo vai ficar bem. É sério, galera. Se inscreve no canal da Garça Game que tá na descrição. Beijo pra vocês, até mais e tchau! Tchau!